Música Ela me pede sequencia de tapa Então toma tapa que hoje eu tenho um drip Ela me olhando com a cara de safada Vem um viaje pra mãe e me drip Sempre chapada e to sempre contando essa nota Ela sabe que eu sou pro teu chique Meus inimigos tem medo de mim Nego eu sou meu maior inimigo Redbookando no copo das prateaguas Fã entende no campo dentro Na cama dela faço coisa fácil Na rua eu sou o amor das amigas Meu nome é o Nero e com a vida no tubo Jogando esse jogo meu cria e refiro Joga da rara e os playboy tô comprando Fala que nem se senta e na linha Vida de luxo nós tamo tendo A faixa de luxo nós tá comendo Cabelinho a régua de chapa de aqui dentro Balão de foco a cor tá se acendendo Antes não tinha nada Ela me tirava por falta de grana Hoje eu dou pra dar ela se apaixona Usando pra mim falando que me ama Já faz um tempo que nós não se emocionamos Meu amor em pouso e memória em grana E no sigilo de grama em grama eu to comendo Eu sempre no sigilo de grama em grama eu to comendo E hoje todas elas me querem porque eu to no juco